Me perceba! Isso é realmente necessário? Qual a necessidade? Tem inúmeras opções e calcinhas! Bom, vou querer a Rosinha, claro. Hora de me encontrar com o Senpai Ei, Senpai, onde está você? Eu vou te encontrar, Senpai! Não precisa ter medo de mim! Ei, é bom não bolinar com o meu Senpai, ô Maria Pituda! Saia logo daqui! Ele é meu! Eu vou te matar. Eu vou matar vocês tudinho. Ai, ele é tão fofo! Olha como as pétalas e rosas flutuam quando eu vejo! Ele é tão lindo! Eu amo! Eu amo ele! Eu amo o Senpai mais do que eu! Ah, chute aqui! Ah! Uau! Ok! Uau! 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 Eu vou! Eu vou! Limpar o sangue, eu vou! Dududududududududududududududududududududududududududu! Oh, oi senpai, como vai? Ah, que bonitinho. Essa é lenda de cor. Ah, tá bom, você é esse. Ei, meninas, querem ver algo legal? Foi mal. Ah, não, não, não. Não, mas eu queimei o corpo. Ah, eu não queimei, eu só joguei fora. Senpai, senpai. Volta aqui, Miami, eu volto pra te pegar. Seu cabelo ficará lindo na minha parede. Valeu. Seu cabelo ficará lindo na minha parede. 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 Seu cabelo ficará lindo na minha parede.